Olha, Bianca de Doni chega de novo pra participar, pra falar a respeito de três cãezinhos. Poxa vida, tem gente que comete essa crueldade, né? Foram abandonados lá em Itapetininga, e aí o que aconteceu? Foram abandonados num primeiro momento, correto? Bianca de Doni vai trazer a informação. Ô, Bianca, aquilo que inicialmente parecia um destino complicadíssimo, mudou de figura. Vou ficar bem, né, Bianca? Mudou de figura, viu, Colin? História com final feliz, porque esses três filhotes, eles já receberam um lar, viu? Dois deles pra uma família e o terceiro pra uma outra família lá da cidade de Itapetininga. Esses três filhotes que estavam sob o cuidado da UIPA, é uma ONG animal, inclusive nós já tivemos a oportunidade de conhecer essa ONG, ONG séria ali da cidade de Itapê, e eles estavam recebendo todos os cuidados por lá, porque temos, inclusive, imagem aí mostrando o momento que a mulher, no dia 15 agora, ela arremessou os três filhotes numa estrada, ela abandonou esses três filhotes, viu? Isso aconteceu ali no portal das figueiras, né? Os moradores locais que acharam os filhotinhos e pediram ajuda pra UIPA, pra essa ONG animal, na divulgação, né, desses bichinhos, que já foram adotados rapidamente, né, no mesmo dia ali do abandono. Agora, Colin, a polícia, né, segue na identificação dessa mulher, porque a gente sabe que abandonar animais é crime. E nós temos agora, nós vamos ouvir o advogado da ONG animal de Itapê, que mandou um vídeo sobre o que que acontece com a pessoa que faz esse tipo aí, que faz essa prática desse crime ambiental. Vamos ouvir o doutor Tiago. É importante salientar que a conduta de abandonar animal configura o crime de maus-tratos, crime este previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. A essa altura, já é bastante pacificado pelos tribunais e pela jurisprudência que a conduta de abandonar animais configura, sim, o crime de maus-tratos. Mais especificamente, neste caso, por se tratar de cachorros, a forma qualificada do crime, pois toda vez que o maus-tratos envolver cão ou gato, estamos diante da forma qualificada do crime, que tem uma pena muito maior. Neste caso, a pena será de dois a cinco anos, multa e também perda da guarda do animal. Então, a conduta pela qual vai responder a pessoa que foi identificada posteriormente à divulgação do vídeo, será essa forma qualificada do crime de maus-tratos, por se tratar de cachorros. Inclusive, ela foi apresentada em delegacia, foi lavrado devido ao boletim de ocorrência e agora segue-se para o regular andamento do inquérito policial. E ela, em liberdade, seguirá à disposição da justiça. É, Colin, então está aí a fala do doutor Tiago falando sobre esse crime, essa prática. E fica agora o questionamento, é muita coragem de fazer isso com o bichinho, não é mesmo, Colin?